Vatapá, caruru, acarajé, muqueca... Como neto de baianos, sou suspeito pra falar, mas sou louco por esses pratos. O que eles têm de comum, além de serem tradicionais da culinária da Bahia, é o azeite de dendê. Mas pouca gente sabe que por trás dessa iguaria existem muitos conflitos. O azeite de dendê vem do fruto da palma, por isso também é chamado de óleo de palma. E é no Pará que ficam os maiores produtores dessa planta. O estado é responsável por 88% do dendê consumido aqui no Brasil. O clima quente e chuvoso da região favorece o plantio da palma. E por lá, empresas vivem uma disputa com comunidades indígenas e quilombolas pela produção do óleo. Há denúncias de grilagem, ameaças a lideranças locais e até de cartório e plantagem. Já na Europa, o óleo de palma tem ficado na mira das autoridades. A Alemanha, por exemplo, já anunciou que vai acabar com o uso do óleo de palma em biocombustíveis. O governo considerou que a produção da matéria-prima, a palma, gera desmatamento e, por isso, o óleo já não é mais um combustível renovável para o transporte. Além da gastronomia e dos combustíveis, o óleo de palma também é usado na produção de cosméticos. Para saber mais sobre a importância do azeite de dendê para a economia e também entender os conflitos que estão por trás da produção dessa planta, fica de olho no G1. Tchau, tchau.